E eu achando mó divertido. Mas a mídia... Gente, a bebida, ela te deixa com coragem, sério. É muito bom. Eu recomendo você ir na montanha-russa bêbado. É tipo assim, é uma sensação muito gostosa. Dá uma adrenalina muito gostosa no corpo. Isso porque você ia parar de beber, não? Parei, parei, não existe. Tá vendo esse corpo aqui? Não vai ver mais álcool.